Eu sei que o vídeo ficou grande, prometi mudar isso, mas esse vídeo em especial é porque eu ainda não conheço esse WhatsApp, foi a primeira vez e o primeiro vídeo que eu estou trazendo ele aqui, então eu espero que me entendam, use os episódios para chegar na parte que é do seu interesse. Oi pessoal do vídeo dessa sexta-feira, dia 25, 24, 25, nem sei, dia 25, bom, esse vídeo eu vim trazendo para vocês o WhatsApp YG Delta, WhatsApp iOS estilo iPhone, é um WhatsApp diferente, eu não cheguei, eu acho a trazer ele aqui, se eu trouxe alguma vez é uma versão mais antiga, hoje eu vim trazendo para vocês a versão mais atual que tem desse WhatsApp, que é a 3.... ai gente, eu não lembro agora, mas vai estar no título, eu esqueci, mas enfim, eu vou olhar agora aqui também, só para confirmar para vocês. Bom, espero que vocês gostem desse estilo de vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês, eu já estava trazendo assim, só que desse jeito está muito melhor, a iluminação está melhor, e é isso, e agora eu comprei essa luazinha aqui, olha, para deixar de fundo, para ficar uma coisinha legal, e é isso, eu espero então que vocês gostem, é... quando eu for mostrar para vocês o que você precisa fazer tudo certinho, eu vou dar um zoom para que você consiga ver certinho a tela do celular, tá bom? E também não esquece gente, então, de colocar o vídeo na qualidade máxima, é só clicar nos três pontinhos e na opção resolução aí no YouTube, né, e colocar no máximo que deve ser 1080p, tá bom? E não esquece de assistir o vídeo em tela cheia, porque fica melhor para você visualizar. Bom, então vamos lá, primeiro aqui de tudo então, vou dar os créditos, vai para o canal iOS Mod da Gabi, eu já sou inscrito, não estou inscrito com essa conta, porque é uma conta que eu não uso, então... Mas eu troquei aqui, enfim, não venho a casa agora, mas olha gente, lá ela posta vídeos de... eu ia falar diariamente, mas enfim... Ela posta vídeos lá, olha, sobre conteúdo iOS, ó, por exemplo aqui o Telegram, app arquivos, tela de bloqueio, enfim... Todo o conteúdo de iPhone ela posta por aqui, ó, só para vocês verem, então... Nossa gente, está muito melhor essa iluminação aqui, está fazendo total diferença. Mas enfim, deixa eu colocar o celular aqui, já vou dar um zoom para ficar melhor aqui. Assim está bom, vou deixar a tela mais limpezinha também. Está dando para ver aqui, bom. Bom, gente, vamos lá. Ah, também gente, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, aproveita já para se inscrever se você não estiver inscrito, ativar o sininho para sempre que eu postar vídeo novo aqui você ser notificado. Antes que me perguntem também do WhatsApp for o iOS, não, gente, ainda não saiu uma atualização. Sei que muitos de vocês estão com o aplicativo pedindo para que atualize, mas não, não tem nova versão ainda. Não saiu até então, tá bom, mas assim que sair também, eu sempre, como eu sempre faço, vou trazer para você essa nova atualização do Fogo de iOS. Então, por isso é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que eu trazer vídeo novo aqui você ser notificado, tá bom? Deixar o sininho assim, olha, igual está aí, ativado. E então, é isso, vamos lá para o vídeo para eu não enrolar muito aqui. É, só para consultar aqui, gente, rapidão, então, a semana passada, olha, eu trouxe, semana passada não, desculpa, é terça-feira, eu acho, eu trouxe aqui para vocês o Y1GOS, o Atuzi3, só que esse aqui é diferente, tá, gente? Não é o mesmo WhatsApp, esse do vídeo é o Delta, tá bom? É uma base diferente, eu acho que é isso. E uma última coisa, gente, agora, só para finalizar, aproveita para me seguir no Instagram, o meu Instagram é esse aqui, olha, aproveita para me seguir lá, eu vou estar seguindo algumas pessoas de volta, vê meus stories, interage lá comigo, que eu estou sempre postando alguma coisinha lá no story, tá bom? E uma coisinha aqui, olha, quem quiser saber desse Instagram, como tem esse Instagram, eu já fiz vídeo aqui no canal, o link vai estar aí na descrição e vai estar aparecendo agora em cima nos cards, tá bom? Agora sim, gente, vamos lá para o vídeo, então. Bom, já aqui no celular, o que a gente vai fazer, então? O link de download vai estar na descrição do WhatsApp e é somente primário, não tem versão secundária nem terciária. Também vai estar o tema branco e o tema escuro para você baixar no seu celular. Bom, como é primário, então, se você tiver um WhatsApp primário no seu celular, você vai precisar de instalar para conseguir instalar outro vídeo, se você não fazer isso, você não vai conseguir instalar o nosso WhatsApp, tá bom? O meu primário que eu tenho é esse aqui, então, se eu tentar instalar outro vídeo sem apagar ele, o meu primário é esse. Se eu tentar instalar outro vídeo sem apagar esse meu primário, eu não vou conseguir, então é importante você, antes, desinstalar o primário que você tem. Antes de desinstalar, então, você vai fazer o quê? Vai entrar nele, vai em configurações, vou tampar aí porque tá aparecendo os números, vai em configurações, conversas, opa, final opção errada, conversas, e aí você vai aqui, ó, em fazer backup de conversas, e você vai aguardar o backup seu ser feito. Agora que ele já concluiu, então, você já pode desinstalar ele do seu celular. Ó, vou desinstalar, tá, tal. Aí aqui vai apagar esse aqui também, que isso aqui é um clone, né, eu tô usando o... Enfim, tô com dois WhatsApp com o aplicativo ali, então vai acabar apagando os dois ali, mas enfim. E agora que eu já fiz isso aqui, então, agora é só instalar o do vídeo. Você vai abrir os seus arquivos, vou colocar o celular aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui pra ficar mais pertinho pra vocês verem, então. Você vai abrir o gerenciador de arquivos do seu celular, armazenamento interno, download, você vai procurar, porque provavelmente quando você baixar vai vir pra essa pasta daqui, tá bom? Aí aqui, então, vai tá aqui, ó, IG, Delta, tá ali a versão 1.5. Eu não sei se é essa mesma, mas como eu falei, vai tá aí no título pra você saber. E agora, então, é instalar esse aplicativo. É, vou aguardar agora a instalação ser feita. Pessoal, só falando outra coisinha aqui, é, perdoem qualquer barulho de fundo, qualquer barulho externo, tá bom? Agora que o aplicativo já instalou, você não vai abrir ele ainda, você vai clicar aqui em Concluído. Vai fechar o aplicativo que você tá aí, né? Vai agora abrir as configurações do seu celular. Aqui, então, você vai lá no final, vai procurar onde fica no seu, na verdade, né? A opção Aplicativos. Aqui em Aplicativos, então, você vai procurar o WhatsApp que você acabou de instalar. Então, eu vou pesquisar por ele aqui pra ficar mais fácil. Aí aqui, olha, tem vários, porque esse aqui é um terciário, esse aqui é um secundário. E esse aqui, então, é o meu primário, o do vídeo. Então, eu vou clicar nele. Vou aqui, então, em Permissões. E tudo que não tiver autorizado, você vai permitir durante o uso do aplicativo da mesma forma que eu tô fazendo. Você permite... Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai, então, dando essas permissões aqui que o aplicativo tiver. Bom, agora que você já deu essas permissões, ó. Já dei tudo aqui, ó. Então, prontinho. Você vai clicar aqui pra voltar. Agora, você não vai sair ainda. Você vai descer aqui, ó. Ele vai nessa outra aqui. Instalar apps desconhecidos. Então, vai permitir dessa fonte. Aí, agora sim. Você já pode fechar aí. E agora, você vai abrir o WhatsApp, então, que a gente instalou. Que é isso aqui, ó. Vai clicar nele, ó. Aqui. Abri ele aqui. Agora, então, é só você confirmar o seu número com o corte de SMS. Clica nessa opção. E aí, então, você confirma o seu número de telefone. Eu vou confirmar o meu aqui, olha, rapidão. E já volto com vocês. Gente, acabei, então, de confirmar o meu número. Tá só indo aqui, ó. Verificação completa. Ele, infelizmente, não encontrou o backup que eu fiz. Só ressaltando. Então, não é sempre que você vai fazer o backup e vai conseguir recuperar essa conversa. Vou clicar em ignorar. E vou, então, aqui, ó. Colocar o meu nome. E aqui, pra vocês verem os emojis dele. Ele já tá com os emojis atualizados aqui do iPhone. Aí, olha, pra vocês verem, então. E o legal, deixa eu ver se aqui já tá com os emojis. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, esses emojis aqui também, olha. Olha pra você ver certinho. Eles também já foram atualizados. Inclusive, eu já vou mostrar pra vocês aqui no canal do Telegram da Gabi, né? Do iOS Mod. Então, ela modificou aqui também. Ela editou esses emojizinhos aqui também. Tá vendo? Enfim, gente. Aí, ó. Tem vários emojis aqui, então. Que já estão estilo iPhone. E também vou mostrar durante o vídeo como é que faz pra postar status e tudo mais. E como reagir nas mensagens. E aqui também tem esses novos corações aqui. Agora, então, eu vou clicar aqui pra avançar. Bom, agora que eu já iniciei o aplicativo. Já tô aqui na tela inicial. Não tem nenhuma conversa. Tá em branco. Eu vou iniciar uma conversa aqui, olha. Só clicar ali pra... Opa. Pra pesquisar. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro meu número. Só pra ficar uma conversa aqui na tela inicial. Pra você ver como é que vai ficar, então. Gente, eu tô clicando aqui várias vezes. Mas não é o WhatsApp. É meu celular mesmo. Vou mandar um oi aqui. Então, você pode ver que ele... Opa. Desculpa, gente. Como você pode ver, ele ainda não tá igual do iPhone. O que você vai fazer, então? Como é que eu vou deixar ele igual do iOS, Junior? Você vai aqui, ó. Em configurações. Aqui embaixo. Ele vai abrir essa tela. E aí, você vai aqui nessa opção, olha. Você desce aqui e você vai em temas do Delta. Clicando aqui, então, olha. Você vai nessa opção, aplicar tema. Ele vai abrir essa tela aqui, onde vai estar as suas pastas. E você vai procurar a pasta de download. É só você arrastar pra baixo. Vai procurar essa pasta de download aqui. Clica nela. Então, você vai aplicar um dos temas. O branco ou o escuro. Eu vou aplicar primeiro o branco. E agora... Praticamente é isso. Ele já vai estar no tema branco, estilo iPhone. Olha. Vai estar aqui, ó. Editado por iOS Mod. Pode conhecer nossos canais. No Telegram e no YouTube. Você vai clicar em OK. Ele vai te levar pro canal. Imagino eu. O meu não levou. Mas, geralmente, ele te leva, eu acho, pro canal do YouTube. Eu acho, né? Mas, enfim. É só você voltar aí. Tá tudo certo. E aqui, olha, gente. Já tá... É esse aqui. Não, gente. Desculpa. Eu entrei no WhatsApp errado. Já tá, então... Já tá, então... Ah, não. É esse aqui mesmo. Nossa. Enfim. Já tá aqui, ó. Então, estilo iPhone. Não imaginava que ia ficar tão parecido. Por isso que eu pensei que era outro. Mas, olha aqui. Já tá, então. Estilo iPhone pra você ver. Olha. Deixa eu pegar o celular aqui. Ó. Editar, conversas, novo grupo em português. Tudo certinho aqui, olha. Lá embaixo também. Aqui na opção status. Olha como é que ele fica. Então, pra você postar um status de texto, ó. Tem um lapizinho. Você escreve. E você pode postar. E aqui, o legal é que ele tem várias opções, ó. Clicando aqui, ó. Tá vendo? Aqui você, então, altera a cor da fonte. Eu acho. Olha, do fundo. Da fonte mesmo. Aqui você altera... Coloca, tipo, altera a fonte. Tá vendo, ó? Deixa eu escrever uma coisinha aqui. Tipo, ó. Oi. Aí você clica aqui, ó. Você pode mudar a fonte. Coloca a que você quiser. Tá vendo? E aqui você altera a cor do fundo. Eu vou escolher, por exemplo, esse azul, ó. Ok. E aí fica com o fundo alterado. Não é todo WhatsApp que tem isso. Geralmente é o Delta, só. E... Ah, gente. Outra coisa importante. Ele é anti-ban, tá bom? Então, você não vai ser banido, nem nada do tipo. Você não vai correr esse risco. E aqui, então, com os emojis do iPhone. E tá assim. Muito bom, gente. Muito bom. Vou postar, ó. Tá aqui o meu status. Postei. E também, lá em cima, tá estilo iPhone também. Olha lá pra você ver. Aqui embaixo, olha. Ele tem um olhinho também, igualzinho do iPhone. É normal ele ficar meio tortinho. É desse jeito mesmo. E aqui tem um botãozinho de download. Que você pode estar baixando esse status. E pra você apagar, né? Você vai clicar aqui, ó. E clica pra apagar. E foi. Apaguei o meu status. E aqui, pra postar status de foto. Só você clicar lá na... Na imagem. E aí você... Tira a sua foto. Escolhe a que você quer. E aí você pode, então, tá postando no seu status. Imagino eu. Deixa eu olhar aqui, olha. Ele também... Você pode colocar a figurinha no seu status do WhatsApp e postar. Pra postar, não tá aparecendo um botão, olha. Mas aí, agora sim apareceu. Só você pode estar postando o seu status aí no seu WhatsApp também. Gente, perdoem minha voz que eu tô doente, gripado. E, gente, uma coisa que às vezes me perguntam. Ele não tem a rolagem. Ou seja, não tem como você arrastar assim, ó. Eu acho que não tem também nenhum botão pra ativar. Você precisa clicar mesmo na opção que você quer ir. E agora, vamos lá. Vou mostrar pra você dentro da tela de conversas como é que tá também. Então, aqui na tela de conversas, olha. Tá assim, estilo iPhone. Ali é a bolinha de conversa e tudo mais. Aqui na parte de baixo, pra você ver. Clicando aqui, então, ó. Vai ter os emojis que eu já mostrei pra vocês. Eu vou mandar um emojizinho aqui, ó. Vai tá chegando ali. Aí, aí, os emojis, gente. E pra você reagir, é muito fácil. Você nem precisa ativar nada. Já vem ativado. É só você pressionar na mensagem que você quer colocar a sua reação. E você seleciona. Ou também, você pode personalizar e colocar a reação que você quiser. É só você clicar aqui nesse maisinho. E aí, você aqui, olha. Vai aparecer esse teclado. Mas, só é permitido emoji. Então, você vai selecionar um emoji como reação. Por exemplo, esse aqui. Vai clicar em salvar. E aí, ó. Já reagir ali no emoji com um emoji. Então, aqui eu vou reagir nessa outra mensagem. Pressiona nela no cantinho. No maisinho. Clica aqui nesse bolo de figurinha. Seleciona o emoji que você quer. Por exemplo, colocar esse aqui, ó. Salvar. E, então, reagir na mensagem com aquele emojizinho também. E aqui, olha. Como tá aqui também. Na informação do contato. Tá estilo iPhone. Gente, se você tiver dúvida. Quiser me chamar no WhatsApp. Pra tirar sua dúvida. Meu número, então, pra você chamar. É nesse aqui. E olha aqui o visto por último. Como tá bonitinho também. O jeito que aparece. Gente, pra finalizar. Não vou conseguir mostrar muito. Minha voz tá ruim. E o vídeo já tá bem longo. Então, pra finalizar. Vou mostrar pra vocês. Gente, pera aí. Pra finalizar. Eu vou mostrar pra vocês agora o tema escuro. Rapidão aqui. Uma última coisinha. Pra você clicando aqui nessa opção. Opa. Você clicando aqui, ó. Deu esse errinho. Tudo bem. Só clicar aqui nesse sinal aqui de configurações. Aí vai abrir pra você as configurações. Pra alterar o tema, então, você vai aqui, ó. Tema do aplicativo. Você coloca no tema escuro. Quando você for alterar pro tema escuro. E aí você pode... Ah, e tem outra coisa aqui também, olha. Voltando. Você tem que vir aqui, olha. Deixa eu ver. Onde é que fica? Que agora eu esqueci. Quando é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou na lagoinha? Eu acho que é aqui mesmo, ó. Configurações. Deixa eu ver se é aqui. Bom, continuando aqui. Então, você vai aqui em temas do Delta. Aplicar tema. A gente seleciona a pasta de download. E tema escuro. E aí ele vai, então, aplicar o tema escuro aqui, ó. Ok? Vai sair. Aí você entra novamente. E aqui, então, ficou no tema escuro já. Pra você ver, então. Na tela de conversa. Minha voz tá ruim de novo. Gente, então é esse o vídeo. Tem muito mais, gente. Tem muito mais função. Não vou conseguir mostrar tudo. Porque o vídeo já tá bem longo. Mas é isso, olha. Vocês podem estar explorando e tudo mais. Vendo ali, ó. Inclusive, aqui é uma coisa que eu quero mostrar. Você vindo aqui em launcher da tela inicial. Você colocando no iOS V2. Olha como que ele vai ficar aqui, olha. Lá em cima. Olha como ficou, tá vendo? Eu vou voltar e colocar o outro pra você ver a diferença, então. Ah, aqui, ó. Calma aí, gente. Aqui, ó. Então, no status também vai ficar daquele jeito. No status aqui, ó. Chamadas. Aí, aqui, ó. Eu alterei aqui, ó. Vai em configurações aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui. Você vai clicar em configurações. Lá o outro da tela inicial. O normal que vem é esse aqui. iOS. Aí você coloca no iOS V2. Aí é só você voltar, então. Vai estar alterando. Aí como ficou agora. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Link pra download tá na descrição. Você entra no link. Desce até o final. Vai estar o nome download em negrito lá. Maiúsculo. Tudo em maiúsculo. Aí embaixo vai estar o nome do WhatsApp. E vai estar tema claro e tema escuro. E você clica no nome. Ele vai te levar pra página do Mediafire. E você vai baixar o aplicativo. Tá bom? É isso, gente. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo do canal. Gente, voltei aqui correndo pra mostrar pra vocês também, gente. Não esqueçam de entrar no canal dela no Telegram. O link vai estar na descrição. Lá ela posta os aplicativos por lá. Ela fala sobre as novidades do WhatsApp também. E todo o conteúdo do iOS você vai encontrar lá também. Quando ela posta um vídeo novo, enquete e tudo mais. Em breve também. Ela vai trazer o memoji do iPhone no Android. Então, vão lá no canal dela. O link também pra você entrar. Vai estar na descrição. O canal do YouTube e o canal do Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo. O link vai estar na descrição do vídeo.